A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. A FEPAM divulgou nesta semana o relatório de balneabilidade da temporada de verão 2017-2018. Na avaliação da qualidade da água realizada pelo projeto Balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, duas praias de TAPs foram analisadas e apresentaram condições próprias para banho. A Praia do U, localizada no Balneário Rebelo, e a praia junto ao Campo dos Pinheirais, na PINVEST. Conforme o relatório, apenas quatro praias de todo o Rio Grande do Sul apresentaram condições impróprias para banho. A Praia Passo Real, em Dom Pedrito, Balneário Passo do Umbu, em São Vicente do Sul, Balneário Nova Palma, em Nova Palma e Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha.